olá pessoal agradeço imensamente todos que tiveram nosso stand a gente pode mostrar nossa fábrica mostrar nosso produto e vamos poder levar para vocês todos esses negócios que a gente fez aqui coisa maravilhosa gente agradeço de coração tudo aqui foi muito bom obrigado pessoal pessoal estamos então encerrando a FEMEC 2024 sentimento de dever cumprido muitos negócios alavancados prazer enorme rever grandes parceiros aqui tanto industriais quanto revenda oportunidade de poder mostrar os nossos lançamentos a linha robótica nas novidades da Cébora da linha Vulcano só agradecer e com a expectativa de voltarmos aqui ano que vem para que novamente seja um sucesso essa feira a avaliação da feira é excelente a gente trouxe muita tecnologia muita inovação e o resultado disso se converteu em venda fizemos ótimos negócios foi recorde para nós a feira resultou em muita venda da parte de robótica da parte de mesas de corte máquinas para linha de revenda também e esperamos que o ano que vem a gente possa estar aqui no dobro do espaço e contando com a presença de vocês